Música Olha... eu não tenho nem palavras, eu não tenho nem palavras, pro frio que tá, mas é assim amor, um incentivo o outro, e vamos todos incentivados, vou dar um apoio moral aí pra gente, 7h20, treina aí com a gente, por favor, treina com a gente, tira fotinhas, marca gente, gente, ontem eu representei 90% do fandom, que assim como eu, assistiu todo treino deitada, vou falar pra vocês, gente, tem que treinar, viu, só assistindo emagrece, eu tô de maquiagem, só assistindo emagrece não, tem que treinar amor, é por isso que eu vim, né amor, fazer o que? Ô, mas bora treinar? Ontem a gente já ficou na cama, que eu sei, eu acompanhei vocês falando, todo mundo assistindo deitado, amor, eu te estudo, coxinha, enquanto eu via você treinar, eu também. Fazendo a compra da semana, pra nos alimentarmos direitinho, quem te viu, quem te vê, hein, Ricardo Mariano? Dias de luta, dias de glória. Vocês sabem a dica do pó de café na geladeira pra sair o mau cheiro? Mário mandou mensagem, amor, a geladeira tá com mau cheiro, aí ele foi e limpou, né? Falei que a geladeira tava com mau cheiro, não, falei que a geladeira tava podre! Tava podre! Tava podre! Saiu o cheiro, amor? Saiu, já que saiu. Ó, fica a dica aí. Pó de café. Oi, meus amores! Vocês sabiam que hoje é o dia da sustentabilidade Unidas? E vocês sabiam que eles possuem várias iniciativas nesse pilar com o objetivo de melhorar a condição de vida da sociedade e contribuir com os cuidados do nosso ambiente? É sensacional! E uma dessas iniciativas é o programa Unidas Carbono Neutro, que tem o compromisso de ser uma empresa carbono neutro até o ano de 2028. Com esse programa, eles vão neutralizar toda a emissão carbono e gases de efeito estufa gerada por toda a frota de carros da Unidas. É incrível, né não? E ó, arrasta aqui pra cima pra saber mais sobre essa iniciativa sensacional. Bello! Tchau.